O primeiro princípio é que tudo o que acontece na sua vida é uma questão de percepção. E no caso estamos falando dos problemas, dos obstáculos, então o obstáculo é uma questão de percepção. É o modo como você percebe a coisa, vai fazer com que ela tenha um peso, uma sobrecarga na sua cabeça, diferente se você perceber de outra forma. Sobre percepção, com certeza você já viu aqueles desenhos da gestalt, da gestalt terapia. Você olha assim para uma imagem, parece que é uma taça, é um copo, aí você olha de outro jeito, não, é duas pessoas conversando. Você já viu essas imagens? Ou então você olha aquela imagem assim, você vê uma velha. Não, mas você olha bem assim, você vira um pouco a percepção, é uma moça. Afinal, é uma moça ou é uma velha? É uma taça ou são duas pessoas conversando? Tem outra imagem também que é bem conhecida, você olha de um jeito, parece que é um coelho. Aí você olha assim, não, não é um coelho, é um pato. Você já viu essas imagens? Pois é, isso são as brincadeiras que a teoria da gestalt traz, mostrando para nós de uma maneira bem simples, bem didática, que tudo é, tudo depende do modo como você vê. Aqui começa a nossa apresentação, entendeu? O obstáculo é o caminho, é um obstáculo, é uma dificuldade, é um problema. Nossa, agora ferrou tudo. Não, depende de como você vê. De repente, meu amigo, minha amiga, aquela mesma situação, aquele mesmo problema, que é um pato, você olha de uma outra situação, é um coelho. Parece que é uma velha, você olha de outro lado, é uma moça. Parece que é uma taça, você olha de outro jeito, são duas pessoas conversando. Parece que é um problema, parece que é o fim da linha. Parece que dali eu não vou tirar nada de bom. Mas você olha de uma outra forma, você já começa a ver soluções, você já começa a ver que aquilo, de repente, foi até bom. Meu amigo, quantas vezes eu já ouvi isso, olha, faz mais de 20 anos que eu atendo as pessoas, e às vezes eu atendo pessoas que passaram pela experiência do câncer. Quando a pessoa passa por aquele problema, nossa, acabou a minha vida, poxa vida, é a pior desgraça, a pessoa entra aí naquele pânico. Dá um tempo, eu conversando com essas pessoas, ela faz o trabalho, tal, de aconselhamento, até para ter uma perspectiva diferente, para encarar a situação, dá um tempo, ela diz o seguinte para mim, Quantas vezes eu já ouvi isso? Ela fala, Cris, esse câncer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você acredita nisso? É verdade. Talvez você já conheceu pessoas que dissessem isso, talvez você aqui, assinante Neidharma, nós temos alguns alunos que já passaram por essa experiência, experiência do câncer, talvez você mesmo já disse isso. Então, você olha a situação de um jeito, parece uma calamidade, mas de repente eu mudo a percepção, a pessoa diz, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, depois disso aprendi a me cuidar, mudei radicalmente a minha alimentação, passei a ter mais amor próprio, aprendi a tirar tempo para mim mesma, aprendi a valorizar mais o convívio com meus filhos, com meu marido, aprendi a viver o momento presente, está entendendo? Então, não se abale, não entre em desespero, quando você, de repente hoje, está passando uma situação muito complicada, muito difícil, está ruim, está isso, está aquilo, calma, sem desespero. De repente, isso é a melhor coisa que está acontecendo na sua vida, só que por causa da percepção, você ainda não conseguiu perceber que isso está sendo uma coisa boa. Então, esse é o primeiro princípio, o segundo princípio é sabendo o que você pode controlar e sabendo o que você não pode controlar, você vai aprender a gerenciar, a manter o seu foco naquilo que realmente vai ser eficaz para resolver aquele problema. quando você não sabe, fica realmente difícil. e eu espero que essa apresentação de hoje ajude você a preservar melhor o foco. eu vou te dar algumas ferramentas para isso, você vai entender como é que você vai gerenciar isso. Lá nos grupos dos alcoólicos anônimos, o AA, eles têm aquela prece muito conhecida, repetida em palestras motivacionais, que você vai dizer, Senhor, dá-me a força para mudar o que pode ser mudado, paciência para aquelas coisas que eu não posso mudar, e discernimento para eu saber quando é uma coisa e quando é outra coisa. não é exatamente assim, a ideia é mais ou menos essa, essa prece. Ou seja, o que eu posso mudar, me dê força, o que eu não posso mudar, me dá paciência, mas principalmente o discernimento para saber o que eu posso e o que eu não posso mudar, para ter foco. De repente, você está atravessando uma situação de problema hoje, um grande obstáculo na sua vida, e você está colocando todas as fichas, toda a energia, toda a sua ação, naquilo que você não pode mudar. E aquilo que poderia mudar, aquilo que você poderia fazer alguma coisa, você não está fazendo nada. Já viu pessoas assim? De repente, você está com uma coisa muito comum, problema financeiro. O que você poderia fazer? Trabalhar, ganhar dinheiro, né? Sei lá, fazer alguma coisa em prol de aumentar o seu orçamento no dia. É algo efetivo que você poderia manter o foco, jogar a sua atenção. Mas você perde as 24 horas do dia, se lamenta, nossa, como eu sou azarado, como as coisas dão errada na minha vida, Cris Armeida, o que vai ser de mim? Olha só agora, está dando tudo errado. E olha, Cris, eu não durmo, eu não durmo de preocupação por causa das contas. Pois é, você está perdendo um tempo com algo que não vai trazer absolutamente nada de mudança. Quando toda essa energia poderia estar sendo usada de forma ativa. Uma vez eu fui num hospital, estava acompanhando outra pessoa, e no hospital às vezes a gente presencia umas cenas não muito agradáveis, né? Então eu estava entrando ali no pronto-socorro e tinha uma pessoa, um jovem, possivelmente, eu não entendi também, não me intrometi, não quis nem saber, mas um jovem que tinha, talvez parecia que tinha sofrido um acidente de carro ou de moto, ou alguma coisa assim, acidentado. E os médicos ali, a maca, né, os paramédicos chegando com ambulância, os médicos ali se aproximando, o enfermeiro chegando, e a mãe estava junto, desesperada, desesperada, ai meu filho, meu filho, salva meu filho e tal, vem cá, e abraçando o filho, e o médico ali, até incomodado, a senhora, dá licença, dá licença, a gente tem que falar, dá licença a senhora, e a mãe, não, meu filho, vem cá, tal. Poxa vida, a gente entende, né, psicologicamente é mãe do rapaz, tem todo esse apego de mãe e tal, mas deixa o médico trabalhar. Você ali em cima, né, da situação, ai meu filho e tal, o médico tendo dificuldade de se aproximar do rapaz, que estava precisando de cuidados médicos, ele não estava precisando de cuidados maternos naquele momento. Naquele momento, era a hora da mãe falar, não, eu fico aqui no cantinho, não vou atrapalhar, faz aí o trabalho. Mas pelo contrário, tomando uma atitude completamente improdutiva, atrapalhando, na verdade. Então, às vezes, isso acontece. Às vezes, você está jogando toda a sua atenção, quando naquilo você não tem que fazer nada. E o que você deveria fazer, de fato, você não está fazendo. Esse é o segundo princípio. E o terceiro princípio é que todo obstáculo é, em última instância, uma oportunidade para você encontrar, para você despertar o seu poder interior, a sua força interna. Em última instância, assim, no pior dos casos, ainda assim, esse problema é um despertar para aquilo que está dentro de você. Essa força interna, que a gente tenta tanto falar aqui na Unidarma, né? Poder interior, trabalhar o seu autoconhecimento para você resgatar a sua força interna. Pois bem, essa força interna, esse poder interior, ele só vem, ele só surge na sua vida quando você passa por determinadas situações. E eu digo isso por experiência própria. Há muitos anos, né? Muitos anos, venho falando de desenvolvimento pessoal, poder interior, você fazer uso da força da sua mente, da sua cabeça, para alcançar seus objetivos há muito tempo. Venho falando disso tudo, de todas essas coisas. Mas eu só comecei a usar o meu poder interno, de fato, quando eu me vi frente a grandes fracassos, grandes problemas, grandes obstáculos. Foi aí que eu tive que extrair de mim mesmo aquela força que, na teoria, eu pregava que aquilo existia. Mas só o blá 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 não transforma você. A maturidade chegou na minha vida, surgiu na minha vida quando eu me vi obrigado a fazer uso dos meus recursos internos e começar a fazer o que tinha que ser feito. Aí eu comecei a crescer. Aí a maturidade surgiu. Está entendendo? Antes disso era só teoria. Então, eu não sei exatamente o que você está passando, cada aluno aqui, cada pessoa tem o seu problema, sua dificuldade, seus obstáculos e tudo mais, mas eu sei que se você estiver passando um grande obstáculo hoje, chegou a hora de você sair da teoria e começar a manifestar o seu poder, o seu poder interno. Eu conversava com uma outra colega, aliás, até falei isso na última apresentação. Ela estava passando por um problema assim, assim, assado, e eu perguntei para ela, mas você faz uso, você fez uso do seu poder, do seu subconsciente, você parou lá para mentalizar, para visualizar aquela situação se manifestando, esse problema que você está tendo com o seu cônjuge e tal, e ela falou, Cris, eu não sei porque eu não fiz isso ainda. Eu quase perguntei, talvez porque o problema tem que piorar um pouquinho mais para você começar a usar o seu poder. Então, não. Todo obstáculo é uma oportunidade, porque veja só, gente, eu digo isso de coração, nada é impossível para você. Você possui uma capacidade infinita à sua disposição. Às vezes a gente fica pedindo para Deus, ó Deus, Deus, me dá isso, Deus, resolve o meu problema, Deus, ó Deus. Deus já te deu tudo o que você precisa. Deus te deu força física, Deus te deu inteligência, e Deus te deu o poder do seu subconsciente, o poder da visualização, o poder da atração. Mude a sua vibração, visualize corretamente, mentalize o que você quer, estabeleça o que você está buscando, trabalhe com afinco, com determinação, use sua inteligência, sua criatividade, a gente vai falar disso também, e pronto, tudo o que você precisa está aí. Às vezes a gente é muito manhoso, muito mimado, quer tudo aqui, não está temperado, não está pronto, então você não quer. Mas os obstáculos, que são caminhos de superação, por isso que eu coloquei o nome dessa palestra, o obstáculo é o caminho, caminho para quê? É o caminho da evolução, o obstáculo é o caminho do crescimento, o obstáculo é o caminho do autoaprendizado. Se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você ainda não sabe. A Unidarma oferece o conhecimento e os recursos necessários para que você transforme positivamente sua vida. São centenas de cursos e palestras, todas voltadas para o seu autoconhecimento e evolução pessoal. Seja você também assinante Unidarma e comece agora mesmo uma nova etapa de sua vida. E aí E aí E aí E aí Obrigado.